A New Ótica é uma ótica que tem tudo, tem toda a parte de ótica e tem uma variedade grande de televisores, videocassetes, aparelhos de som, forno micro-ondas, telefones. Nossa, o que você encontra de coisa aqui é Bábri, olha, a localização dela é genial, né? Na Pajoma, né? O esquina com a Paulista e outra no Constituto Nacional que é grudado, mas na outra horário de almoço, depois do trabalho, muita coisa pra você comprar. A parte de ótica estão fazendo duas promoções. Na compra de uma armação importada, mais a lente, você vai ganhar um óculos de sol da marca Jaguar pra você escolher. Legal, né? Comprar um já ganha outro. E na compra de uma armação nacional, né, João? Você ganha as lentes de 0 a 4 graus, graus simples, né? De cristal, você também ganha. Comprar uma armação nacional, ganha a lente a 10 a 4 graus. Muito bom. O senhor não acha? Correto. Correto, correto, correto. Olha, esse telefone da Sânio é maravilhoso. Olha que design, esse telefone, um telefone sem fio, ele vai sair de 22 por 20. Você vai fazer a vista, João? Vamos fazer até segunda-feira. Até segunda-feira, tá? Fazendo 20 mil cruzeiros. Muito bonito, um design maravilhoso, sem fio, é bárbaro. Isso aqui pro Dia das Crianças é uma ideia pra você. Isso é caixinha amplificada pra Walkman, de 8 mil por 7 mil cruzeiros da Philips. É o lançamento. Criança vai adorar isso com a Walkman, vocês curtem emoção. E pra terminar, vou falar rapidinho, esse videocassete aqui da Philips, quatro cabeças, é o VR 3522, 54.900 à vista. Então, olha, amanhã eles estão abertos das 9h30 até as 15h, domingo não abre, esse preço vai ficar até segunda. Então, ou você vem amanhã, ou você vem segunda, senão você perde, tá? O pai de João Manuel, esquina com a Paulista, ES, número 53. E Avenida Paulista, 2073, no Conjunto Nacional, Loja 120, telefone 2893512. João, grande ótica, hein? Beleza. Ótica, vira e freguei.